No vídeo de hoje eu vou estar colorindo o Passarinho Mal do filme Rio Eu vou falar que o nome dele é Passarinho Mal porque eu não sei o nome dele Eu sempre chamei de Passarinho Mal e tipo assim, zero paciência pra pesquisar o nome dele e me adaptar a isso Ele sempre vai ser o Passarinho Mal, então vai ser isso E hoje eu vou mostrar pra vocês eu colorindo Eu não fiz um... eu não colori de forma realista Inclusive eu poderia, mas eu fiz um colorido caprichado Tem camadas, tem sombra, tem luz, tem todo esse processo que vocês conhecem, que a gente gosta Mas não tem realmente esse processo de fazer, de realismo Mas no final das contas eu gostei Eu já queria fazer um vídeo onde eu dublo a música desse Passarinho barra desenhando ele Foi uma ideia que eu tive Mas assim, eu protelei essa ideia o máximo que eu pude De uma maneira absurda, que vocês não tem ideia Pelo único motivo de que ele é aquele desenho, que é um desenho mais realista, sabe? E aí eu queria trazer ele como um desenho mesmo Como uma coisa simples, assim Eu não queria fazer uma coisa muito, sabe? Cheio de coisas pra fazer Então, eu... na minha cabeça não ia dar certo Até que eu peguei aí, eu de bom humor Falei, ah, quer saber? Eu vou tentar Porque tem que ter coragem de ficar aí horas fazendo uma coisa E ter a possibilidade de simplesmente não dar certo E aí eu fui na parte de colorir Na parte de colorir eu decidi mostrar pra vocês Eu fui atribuindo alguns tipos de características pra ele E fui colocando detalhes à medida que eu fui fazendo Tinha coisas que não é realista Mas eu acho que traz um efeito melhor Por exemplo, a parte do olho dele, por exemplo Ele tem o olho mais amarelado Eu não preciso fazer um olho totalmente realista Pro amarelado Mas dá pra ali colocar a borda Com o amarelo um pouco mais fechado E o esfumado já é o suficiente Pra fazer duas coisas Tanto o efeito amarelado do olho Quanto a de profundidade Então, você entende? Tipo assim, eu vou colorindo E vou tornando mais fácil uma coisa que era pra ser complexa Outra coisa que também eu fiz, por exemplo É a parte do nariz Ele tem um nariz escuro E tem vários pontos do nariz Que são mais escuros Outros mais claros Que é uma característica dele Que é um nariz mais gasto, digamos assim Aí eu vou fazer um nariz gasto desse? Claro que não Então, o que eu fiz? Eu fiz uma borda mais escura Diminui a opacidade Em 52% Aí eu criei uma nova camada E coloquei por baixo Dessa camada que vocês estão vendo E aí eu vim com cinza um pouco mais claro E vim esfumando Depois que eu fiz isso Eu fiz na parte de baixo Eu deveria ter feito a borda escura Na parte de baixo também Pra ficar mais uniforme Depois vim com a parte do cinza mais claro Só que não foi o que eu fiz E aí, como eu já não tinha feito Eu decidi fazer no olho mesmo Então depois eu venho com a borda Eu até fico em dúvida Acabo pegando um cinza um pouquinho mais escuro Que eu acho que não tava cinza suficiente Pra dar esse contraste E aí eu vou pintando toda a parte de borda Igual vocês estão vendo E depois que eu pintei essa parte de borda Eu vou esfumando só a parte de dentro Porque se eu esfumar a parte de fora Ele vai pra fora literalmente Daquele campo E não era o que eu queria Então eu venho com o pincel médio a pequeno E vou fazendo todo esse esfumado Por parte de dentro do desenho Eu não sei se deu pra entender Mas basicamente é isso Outra coisa que eu fiz Foi com relação ao amarelado da pena dele Eu tentei usar o balde de tinta Pra facilitar a minha vida Mas provavelmente deixei algum ponto Desse desenho sem estar fechado Tava assim, zero vontade de correr atrás Ali mesmo Eu acabei de ver um ponto Que ficou aberto de linha E aí, porque quando eu fiz, gente Isso aqui que vocês estão vendo Era pra ser o rascunho Eu ia fazer a parte da line art Com caneta digital, por exemplo Eu ia colocar algumas texturas Um contorno mais bem feito Mas aí eu simplesmente desisti no caminho Decidi pintar o próprio rascunho E se quando eu pintasse o rascunho Eu visse que não tava suficiente Que não tava bom o suficiente pra mim Aí eu poderia, no caso, adaptar, digamos assim Mas tirando isso Eu não vi por quê Porque como eu já tava enrolando há um tempo Eu falei, se eu for pegar pra fazer Todo o contorno Vai levar mais tempo E aí, como eu tava com o tempo muito contado Eu falei, não vale a pena Aí foi basicamente isso que aconteceu E eu acho que foi uma das melhores decisões Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei Porque esse traçado mais fino Deu mais espaço pra que eu colocasse mais composição de cores Entendeu? E isso fortificou o contorno E assim, depois que eu vi o resultado final Eu acho muito improvável Que o contorno ficaria tão bom Quanto ficou o contexto em geral Sabe assim? Então eu fui pintando Nesse vídeo aqui Tá sendo basicamente um tutorial De como pintar No Ibis Pente X Assim, no quesito de construção De camada e tudo mais E eu quero fazer mais vídeos nesse estilo Mostrando pra vocês os detalhes que eu faço Porque, às vezes, pra mim Parece que tem uma lógica E pra vocês não tem E, às vezes, vocês entendem a minha lógica E conseguem fazer Outra coisa que eu fiz Foi pontos claros Diversas partes do pássaro E eu fiz de maneira bem aleatória Eu vou falar pra vocês Não foi tão planejado assim Eu fui colocando pontos de luz que eu queria Fui lá e esfumei Eu tentei esfumar no desfoque Não deu certo Aí eu fui lá e esfumei na parte de filtros Depois que eu fiz isso A gente fala de um vilão Ele é um pássaro que muitas das vezes Tá sempre com esse tom Ou mais, sabe, assim, acinzentado E aí eu vi que algumas penas dele Que tinha essa coloração Eu não queria trazer isso pra ele Como um tom de pena Então eu acabei trazendo como um sombreado Um cinza E fui colocando em vários pontos dele De forma também bem aleatória Assim, pontos que eu bati o olho E achava que era plausível colocar Que eu achava que ia ficar legal E aí depois que eu dei uma esfumada Na parte de cima E dei uma olhada De como que ficaria o resultado final No final das contas Eu acabei gostando bastante do resultado Isso me motivou Trazer esse acinzentado Pra mais ponto Eu acho que isso reforça Essa característica de vilão Depois eu fui rever A foto de referência Que eu tava usando E a foto de referência E ficou muito claro isso A importância dessas penas Mais acinzentadas E aí eu acabei trazendo O geral Pra trazer mais ainda E fechar esse tom Igual eu falei pra vocês Na parte de esfumar Eu consegui esfumar Só com o desfoque E aí como ficou marcado Mas depois eu vou Diminuir a opacidade Aí vai ficar tudo certo Vai ficar bom Aí eu fui E dei atenção pra boca Porque eu sempre Tenho No bico dele aqui Porque eu sempre Às vezes esqueço Algum trecho Eu falei hoje Eu não vou esquecer Então eu joguei aí Um vinho Mas eu acho que Dava pra ter colocado Um escuro um pouquinho Mais pra dentro Mas eu acho que é um detalhe Tão sutil Que não ia fazer Tanta diferença assim E agora eu vou mostrar Pra vocês o resultado final Pessoal Bom Esse aí foi o resultado final Eu gostei bastante Ficou assim Muito parecido Com o personagem mesmo Você bate o olho Você consegue detectar Que personagem que é Não tem essa vibe realismo Mas eu acho que eu consegui Contornar bem Com alguns truques De colorindo E é isso Espero que vocês tenham gostado O link do curso de bispente Está aqui na descrição do vídeo E até o próximo